Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo a gente vai ter um papo sobre o FC 24, novo jogo de futebol da Electronic Yacht, que na verdade é o FIFA 24, a EA acabou perdendo, sei lá, desde 1993, o jogo se chamava FIFA e agora perdeu o direito ao nome FIFA, o que fez com que eles escolhessem o nome FC 24, a franquia que quem saiu o canal sabe que a gente acompanhou de perto durante muito tempo, o FIFA é o jogo desde o primeiro FIFA, em 1993, o FIFA 94 e agora eu acho que é pra enterrar de vez, pelo menos pra gente que gosta de videogame de verdade, né? Pra galera mais nova, essa galera que está chegando, a EA está apenas fazendo aquilo que ela sabe que pode fazer, né? Eles vão ali esticando a corda até onde eles sabem que podem esticar e eu estou aqui com uma matéria, FC 24, o novo FIFA terá homens e mulheres juntos no Ultimate Team. Quem lembra dessas camisas aqui que eu fiz, ó? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Camisa do Undertaker. Lembra dessa porra? Do Ultimate Team? A gente fez várias camisas dessas daqui pra vender na época, zoando o FIFA. Na época vendeu muito pouco, né? Mas eu comprei algumas, né? Eu tenho essa aqui, tem o Gullet de Fogo. Eu comprei todas as camisas que eu fiz, né? E falta muito pouco pra isso daqui. Talvez seja o próximo passo da EA depois de colocar, sei lá, o Wolverine, o Akuma dentro de uma partida de futebol. Ontem a gente teve o trailer do jogo que é horrível em todos os sentidos, né? Os modelos, né? Os bonecos, a modelagem do personagem, dos personagens, dos jogadores continua terrível, 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 terrível. Coisa que não melhora já há muito tempo, né? Vem piorando sistematicamente desde que eles mudaram a engine ali pra Frostbite. E isso aqui pra mim é o ápice da ruindade, mas não para por aí. O jogo vai custar 350 reais a versão básica e vai custar 470 a versão deluxe, a versão premium, essa versão mais cara aí que só quem é dodói da cabeça que acaba comprando. E eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, tanto que a gente vem zoando ano após ano as decisões da EA. Mas eu não esperava que fosse ser agora, né? Não esperava que fosse ser agora. A EA já colocou lá o modo de futebol feminino já acho que em 2018, 2019, não lembro quando foi que a EA botou o modo feminino, 2020, já nem lembro mais. A novidade do jogo era essa, né? Pouquíssimas mudanças ali na gameplay que vinha sendo piorada a cada jogo. E uma novidade bizarra, né? Cada jogo tinha uma novidade bizarra, diferente. Nesse FIFA era o futebol feminino. E ao contrário da maioria dos caras que gostam de futebol aí, da grande maioria, da esmagadora maioria, eu gosto de futebol feminino. Eu acho bacana ver, acho interessante você ver a evolução, né? Como as coisas vêm melhorando. Eu acompanho a Copa do Mundo. Quando são jogos maiores eu vejo. Eu acho bacana e ok que tenha futebol feminino no FIFA. Porra, ok, né? Desde que essa não seja a única grande novidade. Porque basta você pegar aqueles bonecos horrorosos e botar um cabelinho grande, né? Uma carinha horrorosa também, que vira um boneco feminino. E então eu não aceitava isso como novidade. Mas, bom, durante um certo tempo as pessoas até me ouviram, né? E criou-se um grupo de pessoas que enxergaram o que a EA vinha fazendo com o FIFA. E brigaram durante um tempo. Mas depois, cara, viram que não tem chance. Não tem como você brigar contra um Leviatã. E o Leviatã, ela é a EA? Não, o Leviatã é a quantidade de idiota por metro quadrado que tem no mundo. Eu tomei conhecimento que a EA ia ter coragem de fazer isso daqui, né? De esticar a corda até esse ponto. Quando eu vi o Rodrigo, no Rodrigo Cabeça Gol. Ele postou lá no Twitter. O Rodrigo ainda existe, cara. Ele existe. E todos esses caras aí que falavam de FIFA, que faziam vídeo de FIFA. Todos eles existem ainda. O Bryce existe. Faz live lá pra 10 mil pessoas. Comprando o pack todos os dias. É uma coisa bizarra. Bizarra. E quando tu vai ver o jogo, é... Cara, olha... É de fuder. Os caras tão lá. Se eles gostam de verdade, não sei. Eu acredito que não dá pra gostar. A não ser que teu cérebro já tenha fritado. Mas os caras tão lá. E eu vi lá o Rodrigo, postou lá no Twitter. Vocês ficariam incomodados caso a EA colocasse homens e mulheres juntos no Ultimate Team? Que é o modo que banca o FIFA? Que as pessoas compram ali pra disputar? E eu fiquei pasmo, assim. Porque eu falei, caralho. O cara tem que ter vergonha de fazer uma pergunta dessa. É porque você já viu um campeonato oficial, alguma coisa oficial, jogando homens e mulheres. Ou qualquer outro esporte, sem ser tênis. Sei lá, tênis tem homem e mulher ali, né? Eles misturam. Em dupla, né? Tem uma modalidade que é homem e mulher contra homem e mulher. Mas fora isso, eu não lembro nenhum esporte que tivesse homem e mulher disputando. Talvez tenha aí, mas agora não vem na minha cabeça. Mas futebol não tem. Não existe. Não tem como. Não tem como. Eu já joguei futebol contra mulher e não dá pra jogar contra mulher. Elas são mais fracas. Elas são mais lentas. E isso aí é apenas uma constatação. Pode ter uma mulher que jogue pra caralho, mas a grande maioria vai ser pior do que um jogador mediano. Então, não existe isso. Não existe isso no futebol. Caso fossem fazer alguma coisa desse tipo, todo mundo ia ficar puto. Ia ser motivo pra porra porradaria. Ia ser foda. Mas um jogo de futebol é só um joguinho de futebol. É só pra você se divertir. É só pra você brincar. Não tem nada de simulador. Nada ali é real. Só o dinheiro que você gasta pra comprar esses jogadores. As mulheres e tal. E... As pessoas que estavam respondendo o post lá do Rodrigo, Elas acharam tranquilo. Não tem problema. Isso já acontece no modo... Porque no modo... No modo volta é aquela bizarrice do caralho, né? É terrível. Tem outro modo também que é o modo de times lá, pro-teams. Pro-clubs, né? Que também você pode botar homem e mulher misturado. Que é bizonho. Também é bizonho. É um modo que era pra ser incrível e é um modo bizonho. E, cara... Essa vai ser a novidade do FIFA. Agora você vai ver, além de jogadores mortos, de jogadores que não tem nada a ver um com o outro. Do Garrincha, do Pelé, do Maradona, do Cruyff. Todos os mais bizarros possíveis. Agora você vai ver mulheres misturadas com homens. A EA já tava soltando cartinha porque ele não tem mais o que fazer no jogo. Eles não tem mais o que fazer. Então a EA tava soltando cartinha já do Buffon, o zagueiro. O Peter Cech atacante. Tava nesse nível. Nesse nível, né? Faltando muito pouco ali pra aparecer um Undertaker. Ou aparecer um Thor, um jogador que voa. Uma porra assim. Yakuma. Então... A notícia tá aqui, ó. Ó. O novo FIFA terá homens e mulheres juntos no Ultimate Team. E aqui os jogadores que já foram zoados por todo mundo. Né? Porque tá bizarro. Né? Pirlo. Drogba. Riquelme. Olha a cara do Riquelme. O Zidane que aparece lá no... No trailer. É ridículo. Com cara de retardado mental. Pelezão. Essa aqui eu não sei. Ronaldinho. Rudi Woller. Esse cara aqui. Não sei se é o Rashford. Não sei quem é. Marta. É... Cruyff. Beckham também que apareceu com cara de retardado. Malvadeza. Eles parecem que tiveram algum cuidado a mais com o Haaland. Mas ainda assim ele me pareceu desconexo e cabeçudo. Né? Além de... Embora que os jogadores estejam... Tenham um... Um tamanho maior que o outro, né? Quando apareceu a animação ali os caras eram tudo do mesmo tamanho como... Sempre acontece aí no FIFA e no PES. Então aqui aí divulgou. Nessa... Segunda-feira. É o primeiro trailer do UFC 24. Sucessor do FIFA. O jogo ainda não tem data de lançamento. Mas ele vai custar aqui 69 dólares. Em sua versão padrão 99 dólares. O que vai dar 450... É 350 aqui no Brasil. E 480. E tem gente que vai comprar... Essa versão... O futebol feminino... É uma presença constante nos jogos de esporte desde o FIFA 16. Ah, contava com seleções femininas. Não lembro se era o FIFA 16 não, cara. Mas... Foda-se. Né? Foda-se. É... E as pessoas perguntam pra mim... Balta, você não vai voltar a jogar FIFA? Não vai voltar a jogar PES? Não. Não. É... Aquele lance que eu falei pra vocês lá no canal RB Computer sobre... Ah, o PC Facts tá puto, que a NVIDIA, porra, lançou as placas merda e o caralho. Cara, eu não brigo mais por isso. Não é uma briga que eu vou entrar. É... Eu não quero brigar nenhuma briga que eu não vá vencer. Que eu não possa vencer. Ou que eu não tenha chance de vencer. E isso daqui... Eu simplesmente parei. Né? FIFA. Eu não jogo mais. Chega... Eu testo aqui como vários jogos ruins que são lançados. Pego, testo. Né? Dou sempre o benefício da dúvida. E depois eu ignoro. O FIFA, desde a versão 2000, 2020, né? Eu apenas instalo... Desde 2019. Eu apenas instalo, testo, a demo e apago. Né? Então, 19, 20, 21, 22, 23 e agora o 24. É... Isso o modo normal. Porque eu só jogo o modo normal. O modo Ultimate Team é uma coisa completamente bizarra. É... Além... Além de que existe lá o cassino, né? E aí deixa um aviso, né? No trailer, ó. Tem... É... Cassino e... E itens randômicos. Foda-se. É pra você gastar o seu dinheiro. É pra você ficar retardado. E cara... Isso daqui... É o que as pessoas merecem. Né? E se você for ver os jogadores de videogame agora... A galera que joga FIFA hoje em dia... Lógico. Tem a galera mais velha. A galera das antigas. Que eu acredito que a maioria já deve ter parado. Né? Ou então está muito infeliz com os rumos que a franquia vem tomando. Continuam jogando ali, mas... Mas... É... Não gostam do que estão vendo. Só que essa galera... Ela não apresenta mais resistência. Né? O cara joga... Ou por jogar... É... Ou ganha dinheiro jogando. E a grande maioria ali... Que é a molecada que está chegando... A molecada já está chegando com outra cabeça, cara. Com outra cabeça. Daqui a pouco você botar... Cada jogador ali com uma blusa diferente... Com o seu time... Cada jogador representa o seu próprio time. E... Pode fazer gol de qualquer lugar. Qualquer lugar tu faz gol. Ou então não pode fazer gol pra não ofender o adversário. Eles já tiraram... Acho que a voz, né? Alguma coisa assim... Porque você não podia ofender... Os outros, né? Então, cara... É uma outra cabeça... É... É uma molecada... Porra... Retardada... Né? A galera é retardada... Porque isso aqui... Na minha opinião... É inaceitável... Como sendo uma grande novidade... No jogo de futebol. Porque... Seria um grande problema... Você ter homens e mulheres jogando aqui? Não! Pra mim, não! Né? Você poderia fazer um modo... Amistoso... Vamos fazer um modo aqui... Um amistoso... Sei lá... Que você bota um homem e mulher... Né? Você escolhe o time lá... Bota os uniformes festivos... Aí você bota a Marta... Pra jogar com aquele cara... Que faz aquelas porra... Com a bola... Que enfia a bola aqui... Lá... Aquele francês do caralho... Aí bota o Falcão... Também... Pra dar bicicleta... Pra botar os jogadores festivos ali... E você faz umas partidas assim... Né? Desde que seja bem feito também... Agora você botar no modo... Caralho... Que é o modo oficial do jogo... Né? O Ultimate tinha um modo oficial... Então... Não bastou... Campo rosa... Teve um ano que a novidade era o campo rosa... A linha do campo rosa... Né? Não tem... Melhoria... Né? A inteligência artificial continua idiota... Os movimentos são bizonhos... A bola passa por dentro do jogador... Como aconteceu... No FIFA 93... Até o 2002... Né? Depois... Parou de acontecer... O FIFA 2010... 2011... 2012... 2013... 2014... Foi o ápice... Da franquia... O jogo era incrível... Quem via o FIFA naquela época ali... Jamais imaginaria que se transformaria nessa bizonhice aqui... Né? Não dava pra você... Você fala assim... Cara... O futuro dessa franquia aqui é brilhante... Né? O PES morreu... O FIFA conseguiu matar o PES ali naquela época... Tipo... O jogo ficou tão ruim... Tão ruim... Que as pessoas voltaram pro PES... E agora o PES fez o quê? A mesma coisa que o FIFA... Né? Que é atingir ali... A molecada... Que joga no celular... E tal... Os caras ficam trocando cartinha... E aí bota super jogador... Olha cara... Eu já venho avisando aqui... Que o futuro... Da... Dos jogos é sombrio... Mas eu pensava... E talvez eu tenha sido ingênuo demais... Em pensar que seria... Mais por parte... Da empresa... Só que não... Não... Não é por parte da empresa... É por parte... Do público... A grande maioria das pessoas... Estão aplaudindo isso aqui... Porque vai ser maneiro... Vai ser engraçadinho... Vai ser divertido... E... Eu troquei uma ideia... Muito tempo atrás... Né? Algum tempo atrás... Com o Zaro... Antes do Zaro sair da EA... E ele falava assim... Baltar... Você não tem ideia... Do que as pessoas... Pedem pra gente... Você não tem ideia... A gente faz a campanha... O negócio lá... Pega os pro players... Pra ver o que vai melhorar no jogo... Os caras pedem coisas... Bisonhas... Né? O modo mais jogado do FIFA... É o modo amistoso... É o modo amistoso... Poderia... Botar no amistoso... Botar homem ou mulher... Mistura... Faz o seu time lá... Joga com o time misturado... Monta o seu time aqui... Você joga... Se eles dão uma ideia... O que vocês acham de botar os heróis da Marvel... As pessoas vão aceitar... As pessoas vão aceitar... Então eu acredito que... Conservador nesse momento... Deve ser a EA... A EA deve ser mais conservadora... Do que o próprio público... Que tá jogando... Então... Eu não sei... Onde... As coisas vão parar... A gente tem alguns... Algumas pequenas empresas... Aí... Que representam... É... A resistência... Que não dão ao público... Exatamente o que o público quer... Porque o público não sabe o que quer... E... Só que são pouquíssimos jogos... Né? Pouquíssimos jogos... A gente vê... Todos os eventos que tem aí... De videogame... A gente acompanha todos os eventos... E todos são horríveis... Né? Tanto a Microsoft... Quanto a Sony... Todos são... Igualmente... Horríveis... Né? Tem um jogo... Ou outro ali que salva... E um... E geralmente é até um remake... E geralmente é até um remake... Então... Bom... Vocês vão jogar essa porra? Eu acredito que não... Eu acredito que o meu público... Já conseguiu se livrar do FIFA... É... Há bastante tempo até... É... Tentamos... O PES... É... O PES é até maneiro... Mas... Os caras não conseguem acertar o jogo... O modo 11 contra 11... Que a gente queria jogar... Acho que elas sempre me tiraram... É... Você vê... Que o público... Hoje em dia que... Joga essa porra... O público de futebol... De FIFA... Ele sempre foi mais ou menos assim... Né? Mas... Antigamente... É... Quando as coisas eram mais difíceis... As pessoas jogavam... Todos os jogos... Acredito eu... Né? Pelo menos as pessoas que estavam próximas a mim... Assim... Os caras jogavam FIFA... Jogavam... Mas jogavam... Todos os outros jogos que tinham disponíveis... Até porque a gente não tinha tantos jogos... Então o cara jogava FIFA... E jogava, jogava, jogava... E joava... Aí o cara ia lá e pegava outro jogo... A gente debulhava o jogo... E hoje em dia... É... Os caras que jogam FIFA... Eles só jogam FIFA... Né? O cara não gosta de videogame... O cara gosta de FIFA... O cara não gosta de... De... De jogo de tiro... O cara gosta de CS... É... É assim... O cara não gosta de jogo de computador... O cara gosta de LOL... Né? Os caras só jogam um jogo... O jogador mono-jogo... O jogador mono-jogo... E... Ok que exista isso... Né? Ok que exista isso... Mas as indústrias... A indústria, né? As empresas... Elas não podem... É... Simplesmente... Voltar a todos os esforços deles... Pra agradar... Esses jogadores... E é o que a gente tem visto... Né? Tentativas... Sucessivas ali... De emplacar um Fortnite... De emplacar um jogo que vai deixar você preso... É... A Blizzard aí... Com a porra do Diablo 4... A Endgame... O caralho... É... Os jogos maiores... Sempre vem com essa porra... E... Cara... É... É... Eu achei que fosse demorar um pouco mais... Eu achei que fosse demorar um pouco mais... E... Eu quero ver a reação... Daquela galera que é mais... Conservadora... Em relação a querer um jogo... Porra... Eu ainda quero... FIFA é uma merda... É... Mas eu ainda acredito... Né? Que tenha possibilidade do jogo voltar a ser uma coisa... Mais simulada... Como era no FIFA 10... 11... 12... É... Eu quero ver como essas pessoas vão reagir... Ao... FIFA... LGBT 24... O vestiário coletivo... A porrada do jogador... Faça gol em qualquer lugar... Cara... Na minha opinião... É muito bizarro... É muito bizarro... E o mais bizarro de tudo é... A empresa... Sabe... O que ela pode fazer... Ela sabe... Até aonde... Ela pode esticar a corda... Isso daqui... Cara... Tenha certeza... Que foi um... Um... Que os movimentos... Foram friamente calculados... E a gente vai ver... A galera comprando... As menininhas... Vai vir... É... Quer... Melhor que pia... Vai ser uma porra... A bonequinha pequenininha... Vai disputar com o Van Dijk... Vai ganhar do Van Dijk no corpo... Preparem-se... Eu... Não vou acompanhar... Pra mim... Foda-se... Vai vir a demo... Eu vou jogar... Se tiver uma gameplay maneira... Eu vou falar... Galera... Gameplay é maneiro... Ultimate Steam... Eu não jogo... Foda-se... Já tá destruído... Já há muito tempo... Mas eu acredito... Que não vai ter uma gameplay maneira... Porque a gente viu ali... Que os modelos dos bonecos... Continuam a mesma merda... E o jogo provavelmente... Continua a mesma coisa... Com a novidade... Sendo... O banheiro... É... O vestiário coletivo... Então pessoal... É isso aí... É... Tamo junto... O Amazon Prime Day... Ele tá rolando aí... Hoje e amanhã... Ainda tem algumas promoções lá no Aliexpress... E... Se você for comprar alguma coisa... Não esqueça... De ajudar... O meu trabalho... Que me ajudando... Se ajuda também... A galera que trabalha aqui comigo... E... É isso aí... Tamo junto... Um grande abraço... E até a próxima... Fui...